já tivemos aqui no canal inclusive foi um sucesso aqui no canal assim que lançou fiat pulse essa versão audace né é um abaixo da topo de linha e hoje está com ela aqui só que amor o modelo 2023 tá galera inclusive esse carro que é de um cliente né já foi até vendido e porque eu sei que ele foi vendido que já está com friso está com friso se não me engano tem até o tapete aqui também já separado o tapete dele aqui para fazer entrega a gente vai gravar um vídeo rapidinho aqui antes de entregar o carro para o cliente bom é antes começar o vídeo se você não é inscrito no canal se inscreva no canal curte compartilha o vídeo deixa seu comentário tirar sua dúvida aí deixa pelo menos um joinha né um oi aí pra gente eu tô respondendo quase todos os comentários tá galera porque é cresceu bastante eu não tenho tempo tal mas sempre que possível procuro ver é e responder os comentários beleza e se você quer saber o valor da proteção veicular para esse veículo vai tá embaixo também na descrição telefone do Antônio da pvs entre em contato com ele ou se você também tiver outro veículo não importa e quer fazer a cotação de proteção veicular entre em contato ele fala que veio do canal para você ter um mega desconto beleza galera bom começando pela frente do veículo acho que não mudou muita coisa na verdade não mudou nada na frente do veículo né a gente continua aqui com o farol em LED farol alto farol baixo a luz de seta aqui é em halógena ele continua não vindo com a luz de neblina aqui na frente a gente tem essa tonalidade aqui desse friso aqui em cinza né com cromado aqui também temos também essa parte é preto fosco ali com a bandeirinha da Itália ali na lateral o que me chamou atenção foi essas horas mano essa roda aqui tá maluco velho eu achei bonita só achei pequena mas achei legal o desenho dela diamantada com fundo preto tá é uma roda 195 60 16 acho que a mesma mesma numeração das outras versões aí é friso foi colocado como acessório também a gente tem esse parte desse frisamento embaixo também chave a chave dele é uma chave presencial então a gente tem aqui fechamento abertura abertura do porta-mala partida remota e iluminação vão dar partida remota nele aqui eu vou ver se eu consigo fazer opa vamos que vamos foi a gente tivesse que fechar o carro fechar os vidros para poder dar a partida remota bem legal né então vamos desligar ele aqui eu acho bem legal esse negócio de partida remota retrovisor com seta aqui nessa parte e também a capa é do retrovisor a mesma tonalidade do carro a temos outro acessório aqui também que a a cliente pediu para colocar né que é a calha de chuva tem gente gosta de gente que não gosta temos um rec de teto ali também tá aqui na parte de trás temos é a posição aqui em led temos aqui a loja não também no freio seta é a nomenclatura pulsa ele também nome fit câmera de ré audaz turbo 200 né que é o torque do motor e temos também sensores de estacionamento com detalhes ali em cromado e prata aqui também bem legal né vamos na parte de dentro agora e vamos ver o que tem aqui na parte de dentro do veículo acabamento aqui todo em plástico tem tecido aqui ó no apoio de braço regulagem dos vidros elétricos travamento do vidro elétrico traseiro e a regulagem aqui dos retrovisores com tilt down também aqui em cinza padrão porta objetos aqui né aqui o volante né multifuncional com comandos aqui do computador de bordo controle de cruzeiro aqui limitador botão esporte esporte vem vermelho porque trata se de uma motorização turbo realizar finalizar chamada viva voz o painel eu já gostei para vocês esse painel ali a gente tem o pulso velocímetro do lado esquerdo conta giros do lado direito necessário abastecer tá sem combustível 34 graus tá quente pra caramba galera tá muito muito quente velocímetro digital configuração do veículo você apertando aqui a seta para cima mensagens uma mensagem época isso é novo eu não lembro disso aqui legal diferente apple carplay é assistência motorista agora eu não lembro se tinha isso pode ter uma potência do turbo agora no tubo potência que legal eu não lembro de ter visto isso no anterior mas enfim bom mudou algumas coisas aqui é legal massa né bom é bom acendimento automático dos faróis aqui a parte de limpador do para brisa multimídia de 10.1 polegada e sim isso aqui é uma multimídia legal não aquela de 8 lá que não é que é feia mas acho que sobra muito espaço ali a gente poderia botar mais coisas aqui enfim ou então tirar de 8 deixar tudo de 10 é multimídia padrão né então aqui tá na parte do ar-condicionado a gente tem a parte principal de mídia é tem navegação aqui também ela pediu com com internet aqui deixa eu ver não não tem internet a configuração do carro telefonia ou aplicativos padrão né tem esse plástico aqui que eu não vou tirar porque carro de cliente então não vou mexer muito assistente aqui é alerta de saída de faixa tc mais multi travamento das portas acredite se o ar-bag pode ser ativado ou não é recirculação do ar desembaçador ar-condicionado ventilação automática que você desliga que o botão assim que não mudou também de velocidade e temperatura um botão só aqui vai a gente tem um porta-objetos aqui embaixo a gente tem carregamento por indução deixa eu tirar aqui do vocês verem o carregamento por indução aqui embaixo câmbio cvt 7 velocidades com troca sequencial também muito legal porta-objetos aqui dois porta copos porta moedas aqui a gente tem o apoio de braço também é regulável em tecido e temos o porta-objetos aqui banco o banco em tecido mais bonito que eu acho a do audace nesse desenho aqui do banco é muito bonito para mim o melhor banco que tem a encosta cabeça também bem legal rock massa show de bola né esse banco pra mim é melhor do que das versões de entrada plástico duro em todo o painel aqui porta luvas sem iluminação teto claro com um espelho aqui a gente tem um porta opa a gente tem um porta documentos aqui com espelhinho e iluminação aqui também fotocrômico aqui que legal e agora a gente vai ver na parte de trás o que a gente tem de diferente nesse carro lembrando que a gente tem um tilt down não sei se eu mostrei para vocês então quando você engata ré quando engata ré ele automaticamente ajusta lá o espelho para baixo e quando você tira da ré ele volta ao normal outra coisa que eu não mostrei também a câmera de ré olha que câmera de ré boa cara isso aqui cara o que me chama atenção no pulso essa essa multimídia essa câmera de ré é sensacional bom vamos ver a parte de trás deixa eu liguei o carro em vez de ligar vamos ver a parte de trás bom aqui na parte de trás o acabamento da porta é o mesmo né só que aqui é plástico duro lá na frente é um tecido aqui a gente tem os tapetes pulso bem legal banco bipartido apoio de cabeça de três pontos para as três ocupantes uma usb um porta celular e um porta revistas ali também a iluminação inclusive temos a alça de teto com o cabideiro ali vamos dar uma olhada ali no porta malas as informações vão estar na descrição do vídeo abertura elétrica do porta malas o banco e partido como eu falei 70 30 pneu 80 quilômetros por hora medida 125 80 16 não temos um tempo apenas aqui ó uma iluminação aqui poderia ter outra aqui né ficou faltando e essa menina sabe bem fraca já vi a noite é bem fraco quando você troca problema de led fica bem mais forte e é isso aí galera já tivemos vídeo desse carro aqui no canal aqui só dá uma passada por alta aí para vocês verem e dizer e aí mudou muita coisa faltou muita coisa estão satisfeitos preço se eu não me engano 118 mil e alguns quebrados vamos arredondar para 119 mil reais você consegue aí tá levando fiat é pulse audácio beleza galera muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final a motorização seja sabe né também não do 130 cavalos 20 de torque né no etanol beleza motores motores em turbo muito bom para o tamanho do carro obrigado assistido vídeo até o final fiquem todos com deus até o próximo vídeo e fui você